Fala Família Rex, beleza galera? Tudo bom com vocês? Mais um episódio da série O Caçador de Recompensa E chegamos galera, chegamos em Cristal Asland E agora... Opa, tá tranquilo demais aqui Família Rex, muito, muito tranquilo E o que viemos fazer aqui? Viemos atrás dos artefatos antes que seja tarde Tá acontecendo alguma coisa galera E tanto eu quanto vocês já perceberam Algo está acontecendo Pra mim é com a Árvore da Vida Pra outros inscritos também é com a Árvore da Vida Pra outros já é com o Ice Titan Pra outros já são o Fire Titan Caramba, que parola é essa? Deixa eu ligar a visão noturna aqui Família Rex Pronto Caramba São bolhos de água Aparentemente eletrificadas Família Rex Olha por aqui Velho, eu vou entrar em uma pra ver Na moral Ó, deixa eu ver se eu consigo subir por aqui Vamos tentar Vambora Não, aqui não vai Vamos por cá Vai, 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 vai Caramba, velho Eu nunca tinha visto isso não Vamos Vai Sobe Sobe Vamos ver se eu consigo subir Família Rex Isso garoto Vamos nessa Devagarzinho Que a gente consegue Pula aqui Cristais Opa Caçador Mas não é o de recompensa Vamos embora Vai Entra Caramba, que massa E aí ela tem Não, não, não Ela tem tipo Uma pérola no meio Eu não sei se vocês conseguiram enxergar Mas Estranho Mais legal Família Rex Água no meio do nada Sim Vambora Família Rex Vamos tentar Focar no nosso objetivo Que é encontrar Os artefatos E cair fora daqui E nos tornar um titã Mais poderoso Vambora Família Rex Vamos seguir em frente Com cuidado Com cautela E é isso aí Se você não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho da notificação Não esqueça de deixar o like E compartilhar com os amigos Valeu Família Rex Vamos nessa Seguir em frente Calma garotinho Velho As coisas estão difíceis Por aqui Família Rex Alossauro Calma Você vai ser meu alimento Garoto Eita nois Ele é forte Toma Vambora Caramba Pensar quando era filhote Que eu corri De raptor Eu não sei se vocês lembram Do primeiro episódio Como foi minha fuga E hoje Com os artefatos Eu estou lutando Com De raptor Com o Alossauro Aí para entender Só os inscritos Fieis Que acompanham todos os episódios Meu Família Rex Mas agora eu vou me alimentar Vamos garoto Eu só não gosto de tomar pancada Direto Família Rex Que vai que eu dou um azar E ele acaba comigo Mas Desculpa aí garotinho Eu tenho que me alimentar Eu estou com frio Caramba Eu estou Não sei para que lado Eu vou Família Rex Caramba E agora Para lá Ou para cá Vamos embora Vamos seguir em frente Eu briguei com o rápido Aqui Eu não sei nem para que lado Eu estava indo Família Rex Vamos embora Mas qualquer coisa Eu lembro e volto Vamos nessa Vamos nessa Eu tenho que encontrar Esse artefato De qualquer jeito Velho Está tipo uma nuvem Aqui Família Rex É como se tivesse Uma nuvem Opa Cuidado Não Eu vim daqui Então não é por aqui Vamos embora Vamos lá Vamos nessa Cadê 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 Eu acho que aqui Eu não vou encontrar Nada Família Caramba Para aqueles cristais Ah Galera Velho Minha visão noturna Está ligada Não É isso Então Os cristais Eles que dão Eletricidade Epa O Ice O Ice Titã O que ele está fazendo aqui? Caramba Aquilo ali é um Um guardião do vento Ou do tempo O que eles estão fazendo? Um guardião do vento Família Rex Um Sprinter Guardião Estão conversando É isso O que o Ice Titã Está fazendo aqui? Como ele chegou aqui? Família Rex Ali embaixo A paguenta tem uma caverna Vamos embora Com cuidado Com cuidado Vai, 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 vai Corre, corre Eu não mandei ele vir para cá Quem mandou ele vir para cá, galera? Que parada é essa, meu? Tenho que ver realmente o que está acontecendo aqui, Família Rex Se isso é reunião do bem Ou do mal Caramba Eles estão atacando O Ice Titã, Família Rex Caramba Velho, tem alguma coisa aqui, Família Rex Com certeza tem alguma coisa aqui O Ice Titã está atacando O guardião Calma, garoto Vamos embora Vamos entrar enquanto eles estão brigando Vamos entrar e ver o que é isso Vai, vai, vai Corre Rápido Vai Caramba Vamos embora, Família Rex Realmente é uma caverna Vai, vai Entrei Eu acho que aqui eles não conseguem Caramba, tem peixes aqui dentro Em guias Vai Sai, 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 sai Nossa, velho Crocodilos Caramba O Ice está ali brigando Tem crocodilos aqui Piranhas dentro Caramba, o Ice está vindo Entra Vai Pula Isso Vamos embora Vai Nada, nada, nada Corre Vamos embora Eita, caramba Caramba, o que é isso? Que sinistro Que sinistro, velho Os concordidos em pegadores estão vindo Estão vindo, estão vindo Mas eles não são palhos para mim, Família Rex Vamos tentar pegar de um em um Pega Caramba Isso Boa, garoto Vamos se escondendo aqui O que atrapalha Na caça deles Vamos embora Calma Calma, garoto Pega Isso Ataca Vai Boa Já foi um Com cuidado Vamos embora Vamos embora, Família Rex Meu objetivo aqui é eliminar crocodilos Só se eles me atacarem Encontrar o artefato Artefato Pega Não Caramba Calma Eles estão me atacando Com certeza Vai, vai, vai Dá a volta Com cuidado Pega Vai Isso Boa, garoto Boa Já foi Falta um Toma Sai Isso Já era Calma, garotinho Nossa Vamos embora Que parada é essa, velho Artefato Tem que ter um artefato aqui, Família Rex Tem que ter um artefato aqui Estupreola Artefato Cadê você, garoto Tem que ter um Eu sabia que tinha Eu sabia que tinha Isso, conseguiu o Nuno Sai Isso Vamos embora Sai Boa Caramba Não Eles não vão deixar eu pegar o artefato Então Eles vão ter que cair, Família Rex Vai, mais um Vamos Mais outro Antes que o Ice venha Vai Já era Já foi Nada, Família Rex Bate Isso Já foi Bate Vamos Isso Caramba Não Para trás Ai Caramba, velho Só esses dois, eu acho Já era Uh Bendito poder do artefato Dos artefatos, Família Rex Agora você é meu Vem, garotão Isso Agora vamos embora, Família Rex Caramba, eles estão brigando ainda Meu Deus do céu Velho, eu não posso nem parar para ajudar a Família Rex Até porque Da última vez ele tentou acabar comigo Ele está atacando tudo Vamos embora Vai, 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 vai Eita Sem me pegar Caramba, ele está matando todo mundo Vamos embora Ele não me viu, pelo menos isso Vamos nessa Eu acho que ele me viu Caramba, eu acho que ele me viu, Família Rex Certeza absoluta O que está acontecendo com você, garoto? O que está acontecendo Com você? Ele está atrás do artefato Mas amando de quem, Família Rex? Por que ele está fazendo isso? Ele é do bem Eu sei que ele é do bem Oh, ele é do mal Caramba, eu não vou ficar Não vou ficar Vamos embora Eles já sabem que eu estou aqui Eita Caramba É isso Ele quer me derrotar Mas não vai conseguir, Família Rex Eu vou nessa Vamos embora Partiu Caramba, velho Ainda bem que ele é lento Se ele fosse mais rápido Ele já estava morto Agora Eu peguei o artefato E estou com o não no artefato E você não pode fazer nada Caramba Não, 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 não Nossa O guardião O guardião está me ajudando É isso É isso Vamos embora Vamos nessa, Família Rex Ferox, Ferox Adeus Valeu, guardião Obrigado pela força Vamos embora, Família Rex Só falta um Só falta um único O único artefato As placas estavam certas Como sempre Vamos nessa Vamos embora, Família Rex Mudei da água para o vinho Saí do gelo Vim para o deserto Agora Epa, carambola O Blue Rep Blue Rex Vamos se dizer assim Jugax que parque, Família Rex É isso aí Ele é o Rex Jugax que parque Caramba Que carcaça é essa Meu Deus Ei, eu estou lento Deve ser por causa do grito dele Família Rex Só pode Não é possível Deixa eu ver se eu estou lento na água Vamos embora Vai, 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 vai Estranho De uma hora para a outra Eu fiquei lento Ah, agora sim Melhorou Melhorou Agora eu fiquei rápido de novo Então, Família Rex Eu saí do gelo Vim para o deserto Para tentar Encontrar o capitão Não Sai Caramba, garotão Ei É fora Capitão Eu não acredito Ai, caramba Rex, Rex, Rex Corre, capitão Corre, capitão Velho, ele está me deixando lento Vamos embora Caramba Eu não acredito que Eu te encontrei, garotinho Oh Oh Olha esse Brontossauro Caramba Rex, mexe com ele, Rex Cadê o Rex? Mexe com ele, Rex Mexe com o Bronto Caramba, velho Opa, que é ele? Não, Fabio Ele parece ser um Bronto Arco-íris Tem tudo quanto é cor E tudo quanto é cristal Eu queria ver o Rex Mexer com ele Mas como eu sei que não vai mexer Vamos embora, Família Rex Vamos seguir em frente Porque Olha quem apareceu aqui Para a gente É O Capitão Oh, ele brigou Vem, vem, vem Vem, Capitão Eu quero ver Vai Vamos Caramba O Bronto está parado O Bronto deu uma pancada nele E ele sangrou de cima a baixo Velho O Bronto não vai fazer nada Vai ficar olhando o Bronto Caramba, velho Olha para ali Ele paralisou Como pode isso? Então o Bronto não está nem aí Não está doendo, é isso, Garotão? Caramba Eu não estou entendendo nada Queria ver a briga, mas Não tem briga É um bate o outro Tudo bom Caramba Eu estou no bostão Eita Bate nela, Capitão Vamos embora Vamos seguir Vamos, Capitão Que a gente tem muito a conversar Encontramos o nono artefato E agora você vai me dizer O que está fazendo aqui E o que está acontecendo Com a árvore da vida Ou então se tem algum traidor com a gente Vamos Desembucha, Capitão Eu sei que você sabe de alguma coisa Você andou sumido por muito tempo E eu quero saber o que está acontecendo Caramba, ela fugiu do Rex Deu uma pancada e correu Ah, eu não admito isso não, velho Isso não é possível Pega ele, Bronto Caramba, eles pararam Eu não acredito nisso O Bruno correu O Rex correu Ah, vai ficar por isso mesmo Então Voltando ao nosso assunto Pode desembuchar, Capitão Eu quero saber de tudo Vambora Abre o bico O revo Abre o bico Obrigado.